Me dá vontade de louvar Vem orar Que Ele lhe veio Que lhe salvou Seu amigo Eu amo muito Vem louvar Vem louvar Vem louvar Ainda me lembro Quando era bem pequenina Pequenina é como eu É o melhor amigo Achei Mesmo quando eu errei Que bom que eu encontrei Que eu nunca o abandonarei Oh não Eu sei que Deus me ama Pois é a Bíblia que me diz Eu vou lhe contar Eu disse que eu vou lhe contar Que Deus é bom para mim Melhor que jamais eu fui Então vou Então somente você crê A nova vida então terá Você terá Eu quero que você saiba Que Jesus Cristo é seu Senhor Hey 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 Me dá vontade de louvar Com as mãos pro alto Balançando os braços Bolsão cada vez Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem, vem, vem Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tá linda, amiguinhas Matendo as mãos e os pezinhos comigo assim Com muita, muita alegria pra Jesus Tentei louvar Ai demais, demais Agora quero ouvir vocês cantando assim Ei, 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 ei Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Ei, 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 ei Um pouquinho mais alto Ei, 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 ei 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 Esperem um pouco Ah, ah não, cê tá de brincadeira né Me dá vontade de louvar Ei, ei, ei 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 Ei, ei